Você vai conhecer o que é humano. Todo mundo pode ser o que é que quer. Até eu? Tem transformação em dose dupla. E quem que eu sigo? É o famoso viranônico. Tá bonito de mulher, meu irmão. Mas você vai ficar lindo. E no palco, um fenômeno da internet. Você deixa o programa agora e não mexe nos dentes, ok? Eu devo estar sendo um pouco pesado. E aí? E aí? Dança, gatinho, dança. Domingo, 3h15 da tarde. Hora do Faro.